Ok, this is the second part of step two of I gotta follow first steps em inglês para iniciantes. Esta é a segunda parte do passo dois. Até a primeira parte deste passo, você descobriu que com o sujeito, o verbo e o advérbio de lugar, você consegue já fazer uma frase. For example, I work at school or I study at school. Só que agora nesta parte, nesta última parte do passo dois, eu vou passar para vocês mais algumas ferramentas que vão fazer com que você entenda e consiga formular, falar uma frase completa com informações importantes. E esta parte que eu vou ensinar para vocês chama-se adverbs of time, que é simplesmente um complemento de tempo à frase que você formulou até então. Muito bem, os adverbs of time mais comuns que nós usamos são esses, ó, morning, afternoon, and evening. Mais uma vez, lembre-se da preposition, ok? E nesses três adverbios, tanto morning, afternoon, and evening, nós utilizamos in, é bem fácil, ok? In the morning, in the afternoon, in the evening, in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, in the evening, à noite, and at night também é à noite. Para efeito do nosso aprendizado aqui, encare que in the evening é de noite, mas um pouco antes do at night, ok? For example, we study English in the evening, nós estudamos inglês in the evening, à noite, and we go to bed at night, nós vamos dormir at night, ok? Então, imagina essa proporção, good. So, one more time, repeat after me, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Então, agora nós já temos alguns adverbios que nós podemos juntar com tudo aquilo que a gente tem aprendido. For example, I work in the morning, or I work at school in the morning, I go to school in the morning, and so on, ok? Vamos aprender mais alguns adverbs of time, antes da gente juntar tudo? Vamos lá! Every day, repeat, every day, todo dia. Every week, every week, every week, toda semana. Every month, every month, todo mês. Every year, every year, todo ano, ok? Tomorrow, tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Esse você já sabe, vai, amanhã. Yesterday, yesterday. Yesterday, ontem. Very good. One more. Every other day. Every other day. Esse every other day eu adoro, porque é bem diferente do português e dá pra ter uma ideia para nós que estamos começando agora, perceber o quão diferente o inglês pode ser do português, ok? Quando nós falamos dia sim, dia não, geralmente a gente tem a tendência de achar que em inglês seria day yes, day no, né? Mas não é, ok? It's every other day. Dia sim, dia não. Every other day. Now, 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 later, later, mais tarde, on weekdays, on weekdays, nos dias úteis. On weekdays, nos dias úteis. On weekends, on weekends, nos fins de semana. Ops, let's go back here. Alright. So, now, é o seguinte. Qual é a sugestão que eu vou dar pra você? Que agora você já conhece bastante advérbios, tanto de lugar quanto de tempo. Então, ao aprender cada um desses, experimente trabalhar com a frase inteira. For example, every day. You can start saying, I work every day. I work at home every day. I sleep on weekends. Vai, pode brincar, tanto com frases sérias e verdadeiras quanto engraçadas também. Alright? Good. Vamos agora adicionar a esses adverbs of time. Mais um muito comum. Ah, antes da gente continuar, observe que every day, every week, every month, every year, tomorrow, yesterday, every other day, now, and later. Não precisa de preposition. Okay? So, you can, for example, say, I speak English every day. I speak English every other day. I speak English every month. Okay? I study every day. E assim por diante. Eu não vou aqui usar frases nem com tomorrow, yesterday, and now, porque aí a gente vai ter que mudar o tempo verbal. E é só você esperar mais uns passos que a gente chega lá. Alright? Good. Então, agora vamos praticar um outro vocabulário muito importante também quando a gente está começando. Days of the week. Okay? E observe que nós vamos começar com domingo. Então, você já sabe que o primeiro dia que eu vou apresentar aqui para você é domingo. Portanto, eu não preciso mais traduzir o resto. Okay? Você mesmo já vai saber qual é o dia. Don't repeat after me. Sunday, Sunday. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Tuesday. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Friday, Friday. And Saturday. Saturday. Ok, prestem bem atenção que a pronúncia desses dias, às vezes, pode nos confundir quando nós estamos começando. Alright? Sunday and Monday, that's not much of a problem. Não é muito problema. However, entretanto, Tuesday and Thursday, a gente costuma confundir. Então, preste bem atenção na terça-feira. Tuesday. Eu geralmente falo para os meus alunos lembrar do number two, porque na prática, para nós, Tuesday é o segundo dia da semana, certo? Normalmente, na prática, a gente começa com segunda, apesar do primeiro dia da semana ser Sunday. Então, é só você lembrar, é uma brincadeira que eu faço para você lembrar que Tuesday é o day number Tuesday. Wednesday, preste atenção na pronúncia de Wednesday, que a gente não pronuncia o D, a gente vê o D ali, mas ele não é pronunciado. Olha só, Wednesday. E o outro dia que a gente faz confusão é Thursday. Thursday. Normalmente, é porque a gente fica muito ligado na escrita. E aí, a gente acaba confundindo, porque se você escrever, os dois começam com T. Right? Ok? Então, lembre-se. Quinta-feira, Thursday. Alright, one more time. Dessa vez, rápido, hein? Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Alright! Great, guys! Very, very nice. Very nice. So, now, we can make sentences. Right? So, let's practice. Let's do a little practice here. Here is an example. I work every day. What do you signifique? I work every day. He opens the store on weekends. He opens the store on weekends. They eat in the kitchen at night. They eat in the kitchen at night. Muito bem. O que significa essas três frases? Entre lá no fórum. Coloque o que você acha que ela significa. Ou, simplesmente, descubra o que elas significam. O que elas significam. All right? Good. I work every day. He opens the store on weekends. They eat in the kitchen at night. Great. Agora é a sua vez. Now, it's your turn. O que você vai fazer agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas palavras. Desculpe, umas frases. Bem facinhas. E você vai colocar essas frases. In English. Como vegetais todos os dias. Você fala o inglês bem. Ele vende carros. Ela trabalha de manhã. Nós dormimos cedo nos dias de semana. Lembre-se que nos dias de semana, eu vou dar essa dica aqui. Nos dias de semana são os dias úteis. Ok? Vocês estudam inglês à noite. E eles precisam de dinheiro. Observem que todas essas frases só possuem um verbo. Então, não será dificuldade para você. Caso você tenha dificuldade, basta consultar aquela lista de verbos que eu disponibilizei para você. Tudo bem? Bom, pessoal. Preste bem atenção, meu amigo. Até então, eu estou te dando os passos básicos. Confie em mim. Vá deixando esses passos bem perfeitos na sua prática. Que daqui a pouco, você vai praticar os ouvidos e você vai ficar impressionado ou impressionada de como os seus ouvidos vão identificar as frases que nós estamos treinando. Alright? Good. Não esqueça de consultar o fórum e deixar a resposta dessas frases lá no fórum. Ok, meu amigo? Que é bem aqui à direita, no topo da página. Ok? Great! Isso é maravilhoso. Então, amanhã... Você já sabe o que é amanhã. Nós vamos aprender um passo importantíssimo. Que será os verbos no Simple Present, que nós já estamos praticando, com mais um verbo na oração. Aí que vai ficar legal. For example, I like to study English at night. Ok? E greetings, saudações. Nós vamos aprender as frases mais importantes para saudar ou cumprimentar outras pessoas. Very nice, isn't it? Portanto, não deixe de praticar essas frases. Pode escutar o vídeo novamente. Pode baixar o áudio deste vídeo. And listen to it many times. Escutar muitas vezes. Ok? Thank you very much. And I'll see you tomorrow. Bye-bye. Tchau, 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 tchau Obrigado.